Olá, já estamos de volta e um carro foi apreendido na noite de ontem durante o policiamento rodoviário em Mirabela. De acordo com a PM, um homem de 45 anos que estava em um caminhão, transportava um veículo sem a placa de identificação. A PM constatou que a placa seria de outro veículo da cidade de Sete Lagoas e que o carro teria sido roubado no mês de setembro do ano passado por três indivíduos. O carro foi apreendido e o homem foi preso em flagrante. E a Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros informou que já está sendo distribuídas 66 mil doses da vacina contra a gripe influenza. A entrega das vacinas vai atender a 53 municípios da região e a estimativa da CRS é vacinar 273 mil pessoas que integram o grupo prioritários que foram definidos pelo Ministério da Saúde. Só lembrando que o dia D de mobilização nacional da campanha está marcado para o dia 13 de maio. O Minuto News fica por aqui e a gente volta a se encontrar a qualquer momento. Eu espero você! O Minuto News fica por aqui e a gente volta a se encontrar a qualquer momento.